Ghost Raccoon Wildlands, um imenso mundo aberto e um perigoso cartel de drogas, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E depois de mais de 10 anos de vida, a Sony anunciou que em breve vai parar com a produção do Playstation 3. Pensando nisso, eu quis trazer um top 5 com os jogos exclusivos mais marcantes pra mim do console, como uma homenagem. Lembrando que tem vários outros que poderiam entrar pra lista, mas ela vai do meu gosto pessoal, beleza? Em quinto lugar, eu coloco Infamous. Eu sempre curti jogos de super-heróis em mundo aberto, principalmente do Homem-Aranha, e Infamous foi perfeito pra mim. A história era bacana, o personagem muito da hora e os poderes que ele usava pra se locomover pela cidade eram alucinantes. Eu lembro de ter jogado muito Infamous, e continuei acompanhando a franquia nos jogos seguintes que foram sempre melhorando. E em quarto lugar, eu coloco Uncharted. E aqui vai a franquia mesmo, que se iniciou no Playstation 3, e não um jogo específico, porque eu curti muito todos os que saíram pro console. E eu sei que muita gente vai achar que Uncharted tinha que estar em primeiro lugar. Pra mim também foi difícil, mas os próximos jogos pra mim foram ainda mais marcantes, e vocês vão saber já já porquê. De qualquer maneira, não tinha como deixar de citar o Nathan Drake e as suas aventuras, né não? E em terceiro lugar, vem Heavy Rain. Cara, pra mim esse jogo foi um marco, mas pela sua narrativa. Eu gostei muito da história, e principalmente da forma como ela foi contada através das cutscenes, da interação entre os personagens, das escolhas nos diálogos, todo aquele climão de mistério, você desvendando as pistas e tudo mais. Nossa, foi muito legal jogar Heavy Rain. E em segundo lugar, eu coloco Journey. Quem acompanha meu canal sabe da minha adoração por esse jogo, e olha, foi difícil não colocá-lo em primeiro lugar. Foi incrível acompanhar a épica saga do personagem, praticamente sem comunicação, né, pelos cenários do game. Com seus visuais únicos, trilha sonora de primeira e imersão total. Essa é uma verdadeira obra de arte. E em primeiríssimo lugar, vem The Last of Us. Eu sempre curti jogos de aventura, e essa é uma das melhores jornadas que eu já presenciei em um game. A história entre o Joe e a Ellie, a forma como vão se criando os laços, a exploração, a jogabilidade, tudo se encaixou perfeitamente pra mim. The Last of Us é daqueles games que marcam uma geração e se tornam referência. Não é à toa que foi especulada pra caramba uma continuação, e agora, finalmente, ela foi confirmada, né? E esse é meu top 5 com os melhores jogos exclusivos do PlayStation 3. E pra você, quais os jogos foram mais marcantes do console? Deixe seu comentário, e se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha com os amigos nas suas redes sociais pra dar aquela força na divulgação que eu sempre agradeço, e claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Tchau, tchau!